Fala aí galera, eu sou o Hugo Cochenborger da Rosa e esse é o seu canal Doutor Fonocaptor e Stalker do Vinil. Hoje falando de uma menina da Suécia, uma cantora muito famosa que todos conhecem e que faz sucesso no mundo inteiro. Trata-se de Zara Larsson, segura aí. Zara Larsson nasceu em 1997, iniciou a sua carreira a partir de um programa de caça-calouros e lançou até esse momento um disco mundial e um disco lançado somente no seu país de origem. E a gente vai mostrar esse disco mundial pra você, que é justamente esse daqui, olha só que maravilha. Qual é o nome do disco, Tainapoliana? So good. Disco So Good. É da Tainapoliana esse disco. Olha só que bacana, ó. Ela tá de ponta cabeça aqui, ó. Muito interessante. Além do disco, vou mostrar pra vocês mais dois itens interessantes da Zara. Vou mostrar o selo aqui do disco pra vocês verem. Olha só o trabalho artístico, gráfico, bem bacana, bem legal, bem irado. E vou mostrar pra vocês... E o disco é duplo, né Tainapoliana? Sim. O disco é duplo, que bacana. Deixa eu ver aqui. Tem aqui também um encarte. Vamos ver onde é que está o encarte do disco da Zara Larsson. Olha só o encarte, que bonito, né? Atrás tem as lyrics, as letras das músicas, para os fãs cantarem juntamente com a Zara. Legal, né? E aqui está mais um item, que é o CD exatamente igual ao LP, é o equivalente em CD. Também um item da coleção da Tainapoliana. Olha só a diferença aqui, né? Vamos ver se o encarte também tem a foto dela. Tem a foto diferente, né Tainapoliana, isso, né? Não é o mesmo. É a mesma foto, só que a outra pega só essa parte. Ah, tá. É diferente, né? Tá bom, então. Esse aqui é o encarte com as letras. E finalmente, um item exclusivo que a Tainapoliana, como superfã da Zara, obteve junto ao fã-clube da cantora, que é esta belíssima foto autografada. Olha só, uma preciosidade. É a mesma foto do álbum, né? É a mesma foto do álbum. Ou é semelhante a posição, né? É a mesma. É a mesma foto. Legal, é isso aí então. Pra vocês conhecerem um pouco mais de Zara Larsson e os títulos que ela tem, o título que ela tem no mercado até o momento, né? Nos formatos que estão disponíveis, os formatos físicos, ou seja, CD e LP. É isso aí então. Valeu demais, obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.